Fala galera, bem-vindo ao canal com mais um vídeo, estamos aqui trazendo para vocês de volta mais um Final Fantasy 7 e eu já estava, e eu já ia, já ia pular para o Red Dead Redemption e não sei porquê Mas vocês estão vendo aí, estamos aqui, setor 6, indo para o setor 7, vamos conversar aqui com a Eryph, vamos ver Uma coisa que eu não entendi, por que que a mãe não queria que a gente tivesse contato com ela, né Um dia... Um dia... Um dia... E aí... E aí... — Ah. — Ah. — Olha aí... — Ah. — Um dia... — O que é que forem esse caminho? — Bom dia... — Ah. — Ah. — Ah. — Ah, não vai verminê. — Ah... Ah. — Ah. — Ah. Então... Um caminho para a vida e... ... ... ... ... ... ... ... Então, vamos lá? Ah, o Cláud! Ficou bem, eu estava sem. O que você está fazendo? Não... Eu vou explicar o assunto depois. Eu vou lá para o Corneio. Então, o Cláud vai voltar para o Aisit. Mas... Aqui está tudo bem. Você viu o meu caminho? Entendi. Vamos lá! Tá, ela com uma roupa daquele jeito ali. Não! Tifa é o melhor! Tifa é mais forte do que a gente tem. O Corneio é um homem como um rei. Com qualquer mulher queira, você vai se arrumando, você vai se arrumando. Tifa disse que era um homem E aí, a gente tem um monte de pessoa que lidia com cerca de quatro pessoas. E aí, o Cláud. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Você está fazendo isso? Não precisa de ajuda. Não precisa de ajuda. Tá, vamos lá então. Tá doido gente, eu era pra ir pro setor sete, né, pra encontrar com o pessoal, pra ver o que que tá acontecendo, encontramos o Tifa saindo do setor, indo pro cara lá e a gente tem que ir atrás dela, porque aí ele acha que vai dar zica. Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. Tchau. Tá. Tchau. 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 E a gente vai pegando o... A gente vai pegar o... O que vai começar? O que vai acontecer? A gente vai pegar o... Celerinho... Tá, tem que voltar... Para lá. Beleza. Vamos, Iris. O que você disse? Aqui não tem nada. O negócio aqui é o pior de tudo que é eu arrumar o caminho para ir para lá. O picolé de matéria, olha isso. O cara que saiu correndo. É isso. Esse aqui é quem? Ah, tá. É Chadley. Tá, vamos falar aqui com o Chadley primeiro. Também esse garoto tem tudo quanto é lugar, hein? Caramba! Quase que segue a gente. O Clowne! Vamos ver o que que nós temos aqui, sinergia? Essas outras matérias aqui... Não tem nenhum outro combate R&V, beleza. Opa! Nós temos um... Opa! Nós temos um... Opa! 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 Nós temos uma matéria nova aqui... Não, mas vamos para o combate R&V... Chocobo gordo! Opa! 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 O que é isso? Nossa! Não, minha filha, eu quero a análise do Chokubo. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. Tchau. 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 Tá, quem que é esse Johnny? Vamos começar com isso aqui. Então, primeiro é esse aqui, esse aqui é que a gente passou. É que esse aqui é aquele lá da entrada. Vamos lá, vamos nele primeiro. Vamos lá, vamos lá. Nos outros dois, a gente vai lá pro final. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Caraca, cara, isso aqui é um saco, hein? Vamos lá. É, a gente conseguiu... É, porque na verdade aqui, o Sun, tipo assim, o inimigo tentou ajudar, vamos ver. Tá, não, isso aqui não. Deixa eu ficar no final. Ali. Tá, aqui é a madame. Qual era o caminho? Tá, o caminho é esse, o caminho da frente aqui. Vamos ter outro caminho por aqui. O negócio é que essa madame M, ela tá fechada. O negócio é encontrar aonde ela se encontra, né? O negócio é que ela tá fechada. O negócio é que ela tá fechada. O negócio é que ela tá fechada. É, como é que ela tá fechada. É, mas... É, mas... É, mas... É, mas o Cláudio não pode concorrer, né? É, mas o Cláudio não pode concorrer. É, mas o Cláudio... É, mas o Cláudio não pode concorrer, né? Vamos lá. Ah! Ah... Obrigado Não tem nada de ver se. Agora, a Ani é um cliente que está com o seu cliente. Estou em 3 anos atrás. Que? Nós só quero falar com o seu cliente. Você quer um alcanço de um cliente. Você é assim? Mas, não tem nada de ver se. Não tem nada de ver se. Hum... É um pouco mais. A gente que gosta de me chamar de clientes que gostaram de me chamar de clientes, mas não posso dizer que eu não posso fazer isso. Não é difícil. Vamos a ver com outros. Ah... Eu estou preocupada. Só faltou mesmo aquela mulher lá que... Não, 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 não. 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 O Johnny está correndo atrás de todos lá. Olá. É dois. Por favor, aqui. Hoje, vamos fazer como fazer uma espalha. Uma espalha? Ah, você é uma espalha. Você é uma espalha. Nós somos uma espalha, e eu sou uma espalha. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós somos um dos clientes. E você não. Olha... Ah, eu acho que mais uma coisa estranha Você é um pouco mais jovem, então Você pode ter que ser permitido? E? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Você é um negócio de uma empresa Você não tem que ir para o cliente? 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 Ah? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, qual curso você vai fazer? Então, vamos lá. Vamos lá. O Cloud? O Cloud? O Cloud? O Cloud? O Cloud? Agora, vamos lá. Vamos lá. O Cloud? Há! 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 Á! Posso que os Catal vão se levantar! Foi ruim. Temos que nos cuidar. É muito importante Como foi? Não sei, eu não quero falar nada Sim, é só... Se você se relaxa um pouco Você é realmente? Eu quero acreditar isso Ah A A A B A A A I A A A A A A A Hum... Hum... Segundo, As Leinden It's music Soников You said Um сразу You, you It's simple You told me that youroids still what was your goal Saying you Do you agree Yeah What forces me to do What's up ? Would you say I like this Rebag I besides Tá, beleza. Então, vamos lá. Quer dizer, eu não precisava fazer a massagem então, né? Mas pelo menos o fazer a massagem me deu... Me deu uma chance de... Tá, não era pra ter vindo pra cá, mas tudo bem. Pra cá que eu tenho que vir. Isso! Isso! Oh, matéria Matéria de barreira Tá, mas não é pra cá não Agora que eu vi pra onde que é Veja-te aqui Esse negócio é que tem que explorar isso tudo aqui pra poder chegar no... O que é isso? É pra cá, é pra cá. É pra cá, é pra cá. É pra cá, é pra cá.